E o campeonato espanhol temporada 2019-2020, o jogo, o jogo Barcelona de um lado e do outro lado o Leganés. Ah, teve gol do Messi, se teve gol do Messi, que comece as vitórias. O Barcelona ganhou por 2x0 e jogou o Leganés para lá e continua na ponta do campeonato espanhol aí com 64 pontos. Tem 5 pontos a mais do que o seu arquirrival Real Madrid. Tudo bem, o Real Madrid ainda joga, o Real Madrid ainda vai jogar contra o Valencia na quinta-feira. Então pode ser que essa diferença de 5 pontos caia para 2 pontos. Ou não. Bom, vamos lá então, né? Messi, Messi eu falei, Messi, Messi, Messi é o nome do jogo, é o cara do jogo, é aquele que todo mundo quer ver em campo. Voltou a marcar, gol. E com isso o Barcelona venceu, ah, tudo bem, é o Lanterna, né? Mas o que importa é que ganhou e manteve a liderança. O jovem Ansu Fati é que abriu o placar para o Barça, né? Camisa 10, Messi fez de pênalti. Tudo bem, foi pênalti, mas foi gol. Gol é válido e gol é gol em qualquer lugar. E o Barça fez o suficiente para se manter na ponta da tabela, com uma diferença pouca, mas consubstancial para o seu arquirrival Real Madrid. Uma vitória no seu campo, no Camp Nou aí. E agora jogou a pressão para o adversário, né? Jogou a pressão para o Real Madrid. Real Madrid está na pressão aí, né? Que vai pegar o Valência na quinta-feira. Bom, foi com mais dificuldades do que se esperava, né? Uma partida do Messi-Barcelona contra o Lanterna, né? Pensavam que ia ser baba, né? Baba de quiabo, né? Mas não. Mas jogou o suficiente para manter na ponta da tabela. Com gol de Messi também. Bem, com isso, 2x0 na sua volta ao Camp Nou aí. E manter a liderançazinha do espanhol aí com uma certa tranquilidade. O jovem Ansu Fátio, como eu falei, 17 aninhos, né? Fez o gol da equipe lá de Kike Setien na partida. O Barça agora está a 5 pontos à frente do Real Madrid. Como eu falei, vai enfrentar o Valência nesta quinta-feira para concluir, para fechar a 29ª rodada, né? Bom, o primeiro tempo do Barça teve um roteiro da maior parte dos jogos da equipe desde a chegada do técnico Kike Setien. Quase 80% de posses da bola. O time não acertou o gol. Não. E viu o Lanterna até dar uns sustos aí em duas boas investidas do Leganés aí que terminaram com boas finalizações de guerreiro. Mas deu um espaçozinho do campo ali, né? Fogou na marcação. Deu uma olhada para o lado assim. Bocejou, meu amigo. É o suficiente para mudar o cenário para quem tem Messi na equipe. Aos 41 minutos, o que é que aconteceu? Messi acionou firme na esquerda. O lateral brigou pela bola. Brigou. E deu a bola para o garotão aí, 17 anos, o Ansu Fati aí. E com isso, um chute certeiro, abriu o placar 1x0 Barcelona sobre o Leganés, o Lanterna aí, né? Aí na segunda etapa, né? O Barcelona voltou somente para continuar ganhando e mantendo a ponta da liderança e deixando seu arquirrival Real Madrid para trás. E por isso que pouco mudou no segundo tempo. O Leganés continuou com suas linhas defensivas bem recuadas, né? Ele tenta um contra-ataque, mas também ele se fece para não tomar mais gols. Mas não conseguiu suportar a pressão do líder do Barcelona, líder do Espanhol. Griezmann, que estava apagado no jogo. Griezmann muito apagado. Griezmann apagado, né? Até balançou as redes, né? Logo no início. Mas o gol foi invalidado pelo VAR, 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 VAR embora daqui, né? Deu o impedimento do Semedo no lance. E o segundo gol do Barcelona? Messi, dos pés de Messi, né? Saiu aos 23 minutos da segunda etapa. Messi, saiu dos pés do Messi. Uma jogada linda, assim, de efeito e tal. Não, não, tô brincando. Foi de pênalti. Mas ele botou a bola na marca da Cal. Dá aquela ajeitada assim. Ele tá sem barba, né? Lizinho, parecendo um garoto aí, né? Ele tá com o visual mudado, né? Antes ele tava barbudão. Agora ele tá com cara aí de... Com cara de Messi, né? Botou lá, bota a mão nas cadeiras. Olha pra lá, olha pra cá. Eu vou marcar mais um gol. Mais um gol. Não tem jeito. A gente chutou. O que aconteceu? Gol. Gol 2x0. 2x0 com o gol do Messi aí, né? Bem, falar de Messi é falar de... Recordes. Por que recordes? Porque o argentino não teve até uma situação assim tão magistral. Jogou o suficiente. Fiz o feijão com o arroz. Marcou um gol de pênalti. Que até o marcaria também. Mas participou da jogada. Primeiro gol. Tá aí, né? Quem tem Messi tem tudo. E que comece com o Messi. Também esteve no lance do gol anulado. Até o gol anulado do Griezmann estava no lance. Messi. E marcou o segundo gol, né? Ao sofrer um pênalti. Pra se ver. Ele sofreu um pênalti. Ação que ele estava numa situação de gol dentro da grande área. É Messi. Bateu e converteu. Foi seu vigésimo primeiro gol aí no campeonato espanhol. Ele tá buscando ser artilheiro no torneio pela sétima vez. O que seria o novo recorde, né? Ou seja, o Camisa 10 agora está há 12 anos seguidos com 21 gols ou mais no espanholão. Deu pra entender? 12 anos seguidos que ele tem no mínimo 21 gols ou mais no campeonato espanhol. Também tem 14 assistências. Ou seja, são 35 participações em gols em 24 jogos. Messi é Messi. Além de fazer gol, ele é garçom também nas horas vagas. Nessa época de pandemia, né? Faz um bico de garçom aí, ó. Nenhum outro jogador, digamos, nas cinco grandes ligas europeias, Itália, Espanha, França, Alemanha e Inglaterra, tem um número superior do Messi. Não bastasse tudo isso, Messi está a um gol, a um gol de fazer o seu gol de número 700. 700. Gol de número 700. Será que vai sair no próximo jogo? Bem, Messi começou com 17 anos e 8 meses, né? Aliás, o Ansu Fátio, o garotão aí, começou sua carreira com 17 anos e 8 meses, né? E marcou agora seu quinto gol no campeonato espanhol, né? Estou falando tanto de Messi que agora tudo o que é jogador fala de Messi aí, né? 700 gols. Será que ele chega a mil gols, o Messi? Hein? Vamos ver aqui na tabela, Barcelona vai jogar com quem na próxima rodada? O Barcelona vai jogar com o... Cadê? Sumiu o Barcelona, não. Tá aqui. Vai jogar fora de casa com o Sevilha. É, o Sevilha tá lá em cima. Terceiro colocado, casca grossa. E sei lá, o Messi tem que jogar bem, porque se o Messi ficar apagado, o Barcelona cai, né? Tá aí, né? Ou seja, o Messi tem 699 gols. Ele tá um gol de 700, então, né? Fez as contas direitinho, que nem eu, né? Então tá aí, né? Barcelona 2. Era de se esperar uma vitória sobre o Lanterna. Tudo bem, né? Esperava-se até mais. Mas tudo bem, volta de campeonato, o pessoal não tá com os azeite muito bem na junta, né? Tá meio carcomida, carcaça pesa também, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera.